E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais uma gameplay exclusiva direto da E3 Hoje com a gameplay do Ori and the Will of the Wisps Se você não jogou o primeiro, mas se você não jogou o primeiro Ori, você está errado Isso só para deixar muito claro, você deveria ter jogado um jogo maravilhoso, matrícula sonora fenomenal, gráficos incríveis E aí eu tive a oportunidade de jogar lá no evento fechado da Microsoft E gravar e capturar para vocês também a gameplay de Ori and the Will of the Wisps Então eu vou jogando, vocês vão vendo a gameplay aí de fundo, eu não estou jogando agora, agora eu estou conversando com vocês como foi a minha experiência E é isso, espero que vocês gostem, se você gosta e quer mais conteúdo aqui, gosta de conteúdo exclusivo, quer me apoiar Se igual eu estou trazendo conteúdo exclusivo, eu estou em Los Angeles para trazer conteúdo para vocês Então deixa o seu like, se inscreve no canal também, deixa um comentário fofinho que eu acho que eu mereço E lembrando, está tendo live no Facebook direto e vai ter sorteio de ki de jogo, que eu ganhei uma porrada aqui Inclusive de brinquedo, eu ganhei um brinquedo, eu ganhei o action figure de Rainbow Six, eu vou sortear lá também, tá bom? Enfim, já começou, eu joguei o primeiro Ori faz um bom tempinho, já foi mais ou menos um ano e meio Por aí eu joguei tarde, eu joguei atrasado e me apaixonei muito pelo jogo e é muito irado, né? Então vale muito a pena jogar o primeiro, porque você sabe o envolvimento emocional que você tem com os personagens É muito bacana, certo? Aí eu estava no mapa, creio que já bem para a metade do jogo Sabe aquela parte que você ainda está pegando as habilidades do jogo? E o Ori é muito bom nisso, né? Você aprende muitas habilidades, eu tinha muitas ao meu dispor Eu tinha quatro habilidades, não, tinha seis habilidades na minha roleta E eu já tinha, eu joguei na verdade uma vez o jogo E aí como é de desenvolvimento, né? Despede até para eles não falar essas coisas Mas eu vou falar que o meu jogo crashou no meio Nesse comecinho que vocês estão vendo aí, já era a segunda vez que eu estava jogando E eu já tinha descoberto quais que eram os melhores equipamentos No X eu tenho o meu ataque básico Que é esse aí que vocês estão vendo, a espadada, que é muito bonita E no meu B eu tenho o arco e flecha Então vocês veem que eu já consigo alcançar uns pontos mais altos É, a primeira vez que eu joguei não foi tão fácil Tive que relembrar como é que jogava Enfim, não demorou muito para eu pegar a manhã do jogo não Ele é um jogo bem fluido, é muito gostoso de jogar Ori and the Mind Forest E a pessoa, a jogabilidade é muito boa Os controles são gostosos A experiência é muito satisfatória Os inimigos são sempre desafios diferentes Então, por exemplo, esse bicho é a primeira vez que eu tenho que ganhar Seria muito difícil, mas eu peguei a manhã Quando ele vem para cima de vocês tem que bater uma distância Ainda também é hit, é que burra Rapatito e burra Ori, infelizmente, não deve virar série no canal Mas deve ser conteúdo de live lá no Facebook Eu acho que deve ser um joguinho bem gostoso para a gente terminar em live Não creio que é um conteúdo tão gostoso assim para trazer em vídeo Mas com certeza teremos aí live de Ori quando lançar lá no Facebook A gente pode fazer o primeiro qualquer dia, se vocês quiserem Tá bom? Esses segredos aí eu estava descobrindo Eu estava explorando o mapa Então tem a mesma esqueminha, você vai pegando life cells e tal E nessa gameplay também eu vou aprender uma das habilidades novas já E uma habilidade muito gostosa Eu acho que inclusive eles deram uma influência para aprender isso aí Vocês vão ver quando eu procurar Então você vai achando os caminhos secretos Tem paredes que quebram Tem buracos secretos Nem tem muita coisa para achar no jogo Ele tem também um esqueminha de vocês de montar dinheiro, né? Essas boadinhas douradas que eu pego Vocês vão ver que eu vou dar um uso para elas daqui a pouco E é um bom uso, inclusive As paredes de areia, nesse mundo de areia que a gente está Vocês podem ver que a maioria delas dissolve, né? Então você tem que saber utilizar isso a seu favor E poder quicar nelas Quicar na paredzinha de areia E a paredzinha cai Então você pode vir tanto na direção dela Como na contrária e tudo mais Então isso ajuda bastante na hora da gameplay Certo? Vocês podem ver que toda hora eu dou de cara com uma parede de areia Aí daí pra frente eu já não sabia mais Na primeira vez que eu jogava eu já tinha descachado Então toda hora vocês vão ver que eu vou dar de cara com alguma parede de areia E vou ficar tipo um aninho aí Que eu faço um nibiço Vocês vão perceber daqui a pouco, ó Ele já tem a skill de grudar Esse skill, por exemplo, não é uma mesquinha inicial Por isso que eu imagino que o jogo já está levemente avançado Eu diria que com umas, pelo que eu conheço do Ori, umas 4 horinhas de gameplay Provavelmente por aí Esse aí foi um desafio um pouquinho mais difícil de concluir Esse da pedra Ah não, não é esse não, é outra pedra É confusir Enfim, aí que eu estava falando com vocês A utilidade do dinheiro, o Lupo Ele vende o mapa da região E é muito bom Porque libera bastante coisa Olha o Lupo entregando O jogo é muito bonito O jogo é muito bom Realmente se você não jogou o primeiro Ori Joga Ori in the Bind Forest Esse é o The Will of the Wisps Então, realmente muito bonito Joguei no Xbox Kit de desenvolvimento Tava em 4K Estava muito bonito Mas é como eu já disse no vídeo de Forza Se você não viu, entra aí no canal Teve vídeo de Forza já exclusivão também Quando ele joga em Kit de desenvolvimento É complicado Porque o Kit de desenvolvimento Que chama É um videogame especial Para as desenvolvedoras E eles não necessariamente Tem a configuração Que o nosso Xbox tem Então pode estar bufadão Aí a habilidade que eu falei para vocês Eu já peguei A habilidade da areia E aí o Ori consegue Mergulhar na areia E fazer isso aí É muito legal Porque você usa a areia Para se jogar para cima Por exemplo Aí você tem que descer Subir E você ganha um impulso Para cima Como se fosse um golfinho Nadango Num grande e salgado mar Certo? Então você usa isso Para alcançar alguns lugares Mais altos Eu acho que aí Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês O desafio da pedra Que eu tive que enfrentar Que realmente foi a hora Que eu bati um pouco a cabeça Esse aí por exemplo Já foi um dos que eu bati a cabeça Ali eu tinha que só ter pulado E dado o mergulho para cima Se liga Aí você ganha o impulso Entendeu? Isso que dificulta E essa pedra é a mesma coisa Eu vou fazer isso na pedra E eu demorei bastante Para descobrir Se não vem daqui a pouquinho Aí tem um bicho Debaixo da areia Obviamente Tem desafio em todos os lugares A gente consegue voltar Aí eu tentei Como eu peguei a missão desse cara Eu estava tentando achar o tesouro dele Eu pensei que ali na areia Eu podia descer Eu não podia Fiquei ali batendo na cara Igual imbecil Olhei o mapa Eu falei Não é aqui Vambora É da hora Porque eu fico vendo O meu gameplay Do Patife do passado E eu falo Patife Você é burro O que você está fazendo? Ó Ó Ó Ó Ó Ó o Ned Eu sei Não encostei com um das lanchinhas Na ida né Porque a volta Não foi tão fácil Enfim Mais uma vez Super recomendo Que você jogue o primeiro Warwick Se você não jogou Para você entender Talvez Se você jogou Você sabe Porque do que eu estou falando O jogo é maravilhoso E eu fiquei muito feliz Foi um dos jogos Que me arrepiou Em ver na conferência Da Microsoft Que foi uma conferência Sensacional Não dá para Criticificar em nada Foi realmente Uma conferência Das top E foi um dos primeiros jogos E eu acho o Warwick lindo E ver nessa resolução Gráfica absurda Foi muito legal O jogo evoluiu Positivamente Apesar de ter mantido Ainda bem a raizona Do jogo Então quem jogou O primeiro Warwick Creio que vai sentir Uma identificação Muito fera Com o game Certo? Deixa eu ver O que mais aconteceu Para eu contar para vocês Aí eu já estava Praticamente Com as minhas habilidades Liberadas Eu estava realmente Tendo que ir naquele processo De explorar o mapa Pegando o dinheirinho E é foda Porque a gente vai Upando os nossos personagens Meio que sem sentido Inclusive Sempre que a gente vai jogar Aqui na E3 É sempre muito complicado Porque a gente Acaba esquecendo um pouco Que a gente não está jogando Na nossa casa Então a gente quer Economizar dinheiro Por exemplo Aí eu gasto Todo o dinheiro Que você pegar Tipo da primeira vez Que eu joguei Antes de Crash Eu fiquei preocupado Aí não Mas tem que meio que explorar Curtir a gameplay Mas de maneira geral Sentir mais a vibe do jogo Do que em Tipo Grindar O grind aqui é desnecessário Porque não é nosso jogo E nossa mente Funciona muito Contrário disso Mas enfim Aí comecei a pular Algumas brigas Que eu achava desnecessárias Eu estava seguindo bem o mapa E tentando ver Como que o jogo era progressivo O que mais ele podia me desafiar Nessa demo Que eu estava jogando Nessa versão de demonstração E realmente A parada da movimentação É sempre muito gostosa Eu acho isso muito bacana E o jogo é muito fluido Eu não sei Ele é muito gostoso É engraçado Se você jogou Vamos fazer um joguinho Se você jogou o jogo Manda aí nos comentários O que eu estou tentando falar E não estou conseguindo Se você não jogou Joga E aí volta E também faz a mesma coisa Ah essa é a pedra Que eu apanhei pra cacete Se liga Porque eu não deixo pra onde ir Inclusive agora Eu acho que vou voltar Olha eu Todo bugado Olha que burro Maravilha É um imbecil Partiu do passado Partiu do passado Partiu do agora Ele sabe Agora o participo daqui É o gore Olha a minha cara Eu acho que vou voltar É eu vou voltar E vou explorar extras Se liga Voltei Recuei Sai daqui Bicho feio Se liga Se liga Jumpei Por cima Olha o Olha o role Foi bom Porque eu peguei Todos os extras Mas eu tinha Mano Eu tinha plena certeza De que eu ia ter Mais uma skill Sabe Sei lá Double jump Alguma coisa do tipo Nossa Olha aí Eu apanhei também Nossa Eu dificultei muito Minha vida É incrível A gente se olha A gente se julga Né Pessoal Olha onde eu voltei Sem querer Ah Foi essa pedra Que me fez descobrir Quer ver Foi isso Não Não foi Eu acho que é Eu tentando voltar Meu mano Eu quero encurtar o caminho Mas eu consegui Olha aí Ah garoto E óbvio Você vai testando Você vê um bicho com casco Você bate nele Ele não machuca Epa Isso é o legal desse tipo de jogo Você aprender a lidar Com cada situação Que o jogo te coloca Ele não pode ser frustrante Nessa hora Mas quando ele funciona Direitinho é muito legal Aí eu comecei a entender Que deveria ter alguma Passagem secreta E eu achei Ai Eu achei Consegui pegar mais um arzinho Pensei que era uma habilidade Não era Mas era de céu E aí eu voltei Continuei procurando o caminho E aí foi a hora que eu olhei Para o mapa e falei Só pode ser ali cara O que eu estou inventando E eu decidi não inventar Me joguei lá para a direita do mapa Mais um arzinho secreto Parte boa de comprar o mapa O próprio mapa que você compra Ele te lucra Então vale a pena você investir No mapa Da região Para você pegar todo o dinheiro Que tem disponível Ali eu dei um Gibraldino Do bichinho Saí Subi Olha aí Nossa quanto tempo eu demorei ainda Eu não faço ideia Aí ali eu tive uma pista Se liga Dá para ver ali Tá vendo Que tem um rabinho azul na pedra É a região que eu posso dar o dash Aí eu falei Deve ser me matando Aí eu tentei me matar Quando que o jogo ia colocar Um desafio de eu me matar É muito burro né mano Olha Aí eu vou Aí eu tenho que transformar Um negócio de uma gangorra Aí eu penso Eu vou ficar pulando E ele virar uma gangorra Não virou também Que imbecil Que imbecil Você é um imbecil Badoff Descobre como sai Fudido Aí garoto Olha aí Que bonito Aí ficou fácil né Esse negócio ajuda pra caramba A gente podia ter usado ele várias vezes É normal Algumas burriças fazem parte Chegamos ali no topo De longe eu já lembrei Que algumas portas são trancadas Agora nesse momento né Então o jogo Além de ter todo O desafio de cada parte Que você passa Ele também tem Algumas portas trancadas Coisa do tipo Ali eu já vi a pedra de longe E tal Mas aí eu falei Mano Tem Keystones aqui E isso é bem característico do primeiro E aí eu fui lá pegar As Keystones É que eu vou falar Que pela aparência Eu não lembrava muito não Mas tudo bem E aí Jumpei Já fui lá Vi que tinha outra Nem gastei meu tempo Indo até a porta Tentar abrir Porque eu sabia que não ia abrir Então eu já tinha total noção Do que eu estava fazendo nessa hora Ele é um jogo Com uma curva de aprendizado Muito gostosa O primeiro E o segundo Eu creio que ele vai manter Essa linha Sabe A ideia dos caras Não é fazer um jogo frustrante Porém difícil Eu estou jogando Um mapa Provavelmente Um dos iniciais Como eu falei Deve ser 3, 4 horas de jogo Mas isso não faz O mapa ser fácil É Aí eu descobri O que eu tinha que fazer Mas eu não consegui E é isso que é legal Você erra Aí você obviamente É penalizado Toma um daninho Panza Aí depois você fala Ah, é suave Aí fica bonito Olha como é bonito Olha como você passa Que maneiro Nossa Fala tu Meu parceiro Cheguei na porta Coloquei As pedrinhas E liberei O meu caminho Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like Agora embaixo Também um comentário Falando Boa Patife Continue trazendo conteúdo Esse tá irado Se você não é inscrito E ainda se inscreve Que tem muito conteúdo De games E tem muito conteúdo Aqui direto De Los Angeles A maior feira de games Do mundo É maior Aqui no canal Do Patife Mas esse logo é bonito Ficou meio rede globo Ficou legal A maior feira do mundo Ainda é maior Aqui no canal Do Patife Então é isso Muito obrigado Por ter deixado até aqui Um beijo Até a próxima E tchau E joga onis Se você não jogou primeiro Tchau Tchau Tchau